Quantas pessoas tinham promessas quando saíram do Egito? Todos, todos tinham promessa de entrar na Terra Prometida. Todos entraram? Não, não entraram. Porque não adianta só ter promessa, tem a promessa, mas eu tenho que cumprir com os meus deveres. Conhecer a Deus é aliança. Conhecer a Deus é pagar um preço, é renunciar, é entender que essa palavra é uma palavra que confronta, que mexe com a minha estrutura, uma estrutura pecaminosa, que não quer fazer o que é certo. Que não quer servir, que não quer adorar, que não quer buscar, que não quer cultuar. A índole é má. O pecado está presente. Como dizem em Hebreus capítulo de número 12, os embaraços da vida que tão de perto nos rodeia. Aí o escritor diz, nós corramos para o alvo. O alvo é Jesus, corramos para o alvo. A soberana vocação que há em Cristo Jesus. Porque há em paraços, há os laços do inimigo, há as arapucas do adversário, tentando parar você, tentando me parar, tentando te enfraquecer, tentando fazer você olhar para as coisas terrenas e esquecer do principal, que é Deus. E nos levar a enganar. A geração pós-moderna, ela deixa Deus fácil. Ela abandona Deus fácil. Ela, na verdade, abandona, não só Deus, mas tudo na vida, muito fácil. Apertou no trabalho, ele larga. Apertou na faculdade, ele tranca a matrícula. Tudo na vida desse povo hoje, que essa geração pós-moderna dificultou um pouco, eles estão abrindo mão e buscando outros recursos. recursos, não pagam o preço. E assim eles estão fazendo também com Deus. Tem mundo cristão entrando nessa. Apertou? Está difícil? Eles deixam Deus. Por quê? Porque não tem conhecimento de quem é Deus. Eles ainda não conhecem a Deus. Só deixam o Senhor quem não o conhece. Só abandonam o Senhor quem não o conhece. Você pode até ter provado de coisas.